Se você está procurando uma forma de aumentar a sua fonte de renda, fica até o final desse vídeo que tem uma super dica para que você ganhe 100% de comissão sobre as suas vendas. Agora assista o vídeo. Um grande erro, inclusive foi um grande erro gostar do Cajuru. Foi um grande erro gostar do Cajuru. Por quê? Cajuru, vou te contar o que aconteceu comigo e com ele. Ele tem um vídeo divulgado aí, em que ele conta uma mentira muito grande minha, mas antes de chegar nesse vídeo eu vou contar o que aconteceu. Eu conheci o Cajuru no dia do lançamento do livro Condenado a Falar, que ele lançou por R$1,00, quando ele fez negócio da TV Cajuru e tal. Porque eu estava na CBN, o Juca sabia que eu gostava dele, o Juca falou, vamos no lançamento do livro e tal. Eu acabei indo com o Juca. Cheguei lá, conheci o Cajuru e começou a falar da TV Cajuru. E olha que ideia interessante e tal. E como era fanzão dele, desde moleque e tal. Ah, se você precisar eu te ajudo e tal. E passou um tempo e ele não me procurou nada. Aí um dia eu vi uma notícia que ele estava no hospital. E eu soube que era uma tentativa de suicídio. Eu soube na época. Eu entrei em contato com ele. Falei, Cajuru, você não pode mais fazer uma coisa dessa. Falei, você tem que mudar. Não, pô, irmão, eu estou fudido, ninguém mais me dá espaço. Aquela coisa toda. E eu peguei e falei, Cajuru, eu, humildemente, eu posso te ajudar. Eu estou com um site no ar, que na época chamava Mídia Sem Média, que eu fazia paralelamente ao meu blog. Eu posso criar um blog, porque eu acho que você tem que se reinventar. Na televisão eles não vão mais se dar espaço. No rádio também não, porque você extrapolou. Você chegou num limite que ninguém mais quer você. Eu acho que você tem que se reinventar na internet. Então, vamos fazer o seguinte, eu não vou te cobrar nada. Vou abrir um blog para você. Você manda os textos que você quiser mandar para mim. Eu vou editar para você, tirando todos os adjetivos que você eventualmente... E nós vamos lançar um blog seu. Vai ficar lá. O que você conseguir de patrocínio é seu. Eu não quero um real. Para poder ajudar. Porque eu gostava muito dele mesmo. Gostava muito. Como eu era fã do Ju, que eu era fã dele. Bom, e assim foi. Ele mandava os textos para mim. Eu digitava, comecei a colocar no ar. E ele ficou muito amigo da minha mulher. O Cajuru costumava ligar de madrugada. E o Cajuru às vezes ligava muito depressivo. Minha mulher atendia ele. Ficava horas com a minha mulher no telefone. Eu falei, não, Cajuru, calma. A vida vai melhorar. Aquela coisa toda. Era uma relação assim. Relação íntima. Isso. E com o passar do tempo, Eu comecei a perceber algumas coisas no Cajuru Que estavam me desagradando. Mas eu comecei a achar Que era por conta De alguma doença psicológica dele. Tipo o quê? Ele começava... Era muito mentiroso. Ele mentia muito. O que era uma coisa Que eu jamais imaginava Porque ele tinha fama de falar a verdade. Mas ele mentia muito. E ele dava muito calote nos outros. E eu... Porra. Uma vez... Uma vez... A gente foi fazer uma... Uma... O primeiro debate Para o presidente do Corinthians Quem fez foi eu e o Cajuru. O pessoal fala agora da TV Gazeta. Não foi. Eu e o Cajuru na TV Cajuru. Foi Paulo Garcia Osmar Stable E o Andrés não foi. Na negociação Eu falei com o André Negão Para negociar a ideia do Andrés. Isso que ano? Ah... 2010 Alguma coisa. Bem no comecinho. E aí... O Andrés Foi engraçado O Andrés falou assim Olha... Eu vou... O André Negão falou assim O Andrés falou que vai Se você não Participar. Eu falei Tá bom. Pelo bem do debate Eu não participo. Aí passou um tempo O Andrés Não. O Andrés falou que Só vai se você não estiver Nem no local. Aí eu falei Tá bom. Eu não... Eu fiquei lá de fora. Mas o Andrés não foi Foi o Neto O Neto foi lá Com o celular ligado Contando o debate Para o Andrés O Neto Crack Neto Isso Porque o... Eles eram próximos Eram próximos Quando eu vi que o Andrés Não ia no debate Eu entrei Entrei e fiquei lá no debate Quem foi o apresentador Do debate Foi o Mauro Betting O Mauro Betting Foi transmitido Em conjunto com a TV Lance Entendi Na época E eu fiquei lá Fiquei na mesa do Neto E o Neto contando Para o Andrés O debate Bom Aí aconteceu Teve o debate Eu que Que reservei o hotel Onde foi o debate Tudo Aí na hora de pagar O Cajugo chega Com cheque sem fundo Sem fundo Vou te contar Porque eu sei que é sem fundo De uma menina Nome de mulher E quer dar o cheque No hotel O hotel Pegou Não, nós não podemos Aceitar cheque Nós não aceitamos cheque Principalmente de terceiro E eu olhei para o Cajuru Eu não sabia Onde enfiar a cara Quem que paga um hotel Com cheque Não Eu não sabia Onde enfiar a cara Chega na porra Não Você imagina E eu pensando Pô, vai sobrar para mim Porque eu fiz A tratativa Tudo Para a minha Era 5 pau A conta na época Era 5 pau Hoje devia dar uns 10 pau Né, porque Em 2010 Bom Eu nunca mais vi um cheque Na minha vida Para a minha sorte Que ia sobrar para mim Para a minha sorte O Neto Era muito amigo Do Cajuru O Neto Falou Quanto que é essa conta aí Aí o Neto Passou o cartão E pagou para o Cajuru O Neto O negócio do debate Pegou e passou Aí Eu olhei aquilo Mas eu falei Ainda pensei Talvez o cheque tenha funda Que o cara não aceitou E eu Nunca cobrava nada Do Cajuru Mas o Cajuru insistiu Tanto Como é um debate Na zona sul E eu moro Na zona leste O Cajuru Não, deixa eu pagar Pelo menos o seu táxi Falei Tá bom Cajuru Vai, paga o táxi Aí o Cajuru Me deu o cheque Assinado E falou assim Quando terminar a corrida Você paga para o motorista Eu fiz essa merda Aí Dei o cheque Para o motorista Botei o meu telefone Atrás Porra Porra Aí Uns dias depois Meu telefone Toca Aí eu não atendo Porque eu não atendo O telefone Aí chega uma mensagem No Whatsapp Hum O taxista Nada Nem é o Whatsapp SMS Aí eu liguei de volta Quando eu liguei de volta O taxista pegou E falou assim Olha Aquele chequinho Voltou Falei Voltou Falei Então reapresenta Deve ter sido saldo Não sei o que Mandei representar Voltou de novo Porque até aí Eu acreditava Que era um erro Ele não tinha dinheiro na conta Voltou a segunda vez Aí eu paguei Aí eu fui lá Eu pedi desculpa Paguei até mais Paguei a corrida do cara Para ele vir lá Buscar o cheque E tal E nunca cobrei Do Cajuru Eu falei Isso aí Não vai adiantar Bom Beleza E aí foi Aí O Cajuru Pegou É Tava começando Uma campanha política Em Goiás O Cajuru Irmão Eu vou viajar para Goiás Qualquer coisa Ele tá bom Eu tava em casa um dia E comecei a pipocar Mensagem no meu celular Dizendo assim Ô O Cajuru saiu Do Mídia Sem Média E tal Eu falei Não tô sabendo Não porque ele abriu um blog E tal E ele tá falando Num outro blog E tal Não sei o que Eu falei Abriu Deixa eu dar uma olhada Aí eu falei Porra Que cara louco Ele abriu um blog Do Cajuru E tal Não sei o que E tal A mim não tinha problema nenhum Isso Entendeu Não tinha nenhum compromisso Comercial com ele Nada Aí eu liguei pro Cajuru Falei Cajuru Tudo bem Ah tudo bem E tal Não sei o que Falei Cajuru Eu liguei pro Cajuru Eu liguei pro Cajuru Eu tinha Eu tinha a senha Ele fala Ele fala que eu Que ele tinha Então Então José Eu publiquei um áudio Eu publiquei um áudio da Polícia Federal Que se você entrar no YouTube Tá lá no meu YouTube Polícia Federal Grampiou o Carlinhos Cajuru E pegou o Cajuru Pedindo propina pra ele Tá lá o Cajuru pedindo Dando a conta Da mulher Que provavelmente é do mesmo cheque Que tal E dando a conta Quer dizer Esse é o Jorge Cajuru Aí depois eu fui procurado Por uma pessoa Que trabalhou No gabinete dele De vereador Em Goiás Que falou Pôs a cara Tá entrevistando coisa Dizendo que ele fazia rachadinha Que ele tava fazendo rachadinha Também no Senado Quer dizer É isso É ele que tá orquestrando A CPI da Máfia das Apostas O Cajuru é um espertalhão Quando o Bolsonaro Tava em alta Ele era Bolsonaro Tava com o Bolsonaro Tirava foto O filho dele O filho do Bolsonaro Ele tratava como irmão Quando o Bolsonaro Foi pra merda Agora ele se aproximou do Lula Como que você pode ficar No lado do Bolsonaro E do lado do Lula Não tem condição É muito extremo É mas a política brasileira Não dá pra duvidar Isso Mas um sujeito Que tinha o discurso Que o Cajuru tinha Entendeu Esse é o Jorge Cajuru Esse é o verdadeiro Jorge Cajuru Se chegou até o final do vídeo Você acaba de ganhar um presente Para te ajudar a gerar mais renda no mês O que me diria de ter forma de gerar renda Que realmente faça diferença na sua vida Pare de depender de terceiros E comece a ganhar 100% de comissão Com seus próprios produtos Clique no primeiro link da Bill E comece hoje mesmo Não tem confusão Se associou mesmo Não tem confusão E também Com os Para Obrigado.